Número legal, declara aberta a presente sessão da comissão mista, vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de sessão híbrida. Processo 8778, Tribunal de Contas, introduz alterações na lei 13.251 de 14... Ah, ok, revogo o despacho. O projeto da comissão mista é o 8.8.64, Governadoria do Estado, institui no Estado de Goiás o programa para ter onde morar, auxílio moradia e autoriza abertura de crédito especial para a Agência Goiana de Habitação S.A. G.A.B. Relator, deputado Will de Cambon, parecer favorável, que está em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados favoráveis, perronistas como estão, os contrários se manifestem, aprovado. O Carlos pediu vistas no chão. Ah, pediu vistas? Sim, o Carlos Cabral. Tem pedido. Carlos Cabral. O deputado Carlos Cabral, nós só temos esse projeto, o 8.8.64, Carlos Cabral. Deputado Bruno, questão de ordem, vossa excelência. Deputado amigo Carlos Cabral, gostaria de pedir, vossa excelência, que retirasse o pedido de vistas. É um programa muito importante para a sociedade. Faço, insisto, na retirada, por favor, desse pedido de vistas. Me ajuda nisso, deputado Carlos Cabral. Ok, então, retirado o pedido de vistas, deputado Carlos Cabral, esse projeto continua em discussão, encerrada, em votação, encerrada. Deputados favoráveis, ao 8.8.64, queiram ficar como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Eu vou encerrar a comissão mista e convocar a CCJ para agora. Então, os titulares e suplentes da CCJ, por favor, não vamos zerar o painel para que vossas excelências possam registrar a presença. A comissão mista está encerrada agora. A comissão mista está encerrada agora.